Uma doença viral extremamente contagiosa. O segundo período de vacinação contra a febre aftosa acontece durante todo o mês de novembro. A doença que tem diversos sintomas atinge animais de cascos bipartidos. A febre aftosa é uma doença altamente contagiosa. Ela é causada por vírus, são três tipos de vírus, A, O e C. E os principais sintomas da febre aftosa é febre, como o próprio nome diz, aftas, na língua, na gengiva, no úbere e entre as unhas. Nesta fazenda, localizada na zona rural de Guaxupé, serão cerca de 600 cabeças de gado vacinadas no segundo semestre contra a febre aftosa, com idade de zero a dois anos. Essa é a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa. Nessa etapa, a vacinação é obrigatória para todos os bovinos e todos os búfalos. E a idade é de um dia até dois anos de idade. Então, a nossa estimativa para o estado de Minas Gerais é que sejam vacinados 10 milhões e meio de animais. É bom alertar que o método de prestação de contas entre o produtor e o Instituto Mineiro de Agropecuária mudou. Nessa campanha, vai ter uma novidade. É que a carta aviso de vacinação, ela não vai ser entregue aos produtores pelo correio. Então, o produtor rural, ele entra no site do IMA, que é o www.ima.mg.gov.br, e lá ele vai imprimir a carta aviso. Ele vai anotar os seus dados, a quantidade de animais e também ele pode adquirir a vacina apresentando o seu CPF ou cartão de identificação do IMA. Depois, com a nota fiscal da compra da vacina, ele procura o escritório do IMA mais próximo para regularizar a sua situação. No momento de vacinar o rebanho, existem diversos cuidados que precisam ser tomados, como a segurança do animal e também com a certificação do produto. O primordial é a temperatura da vacina. Ela tem que ser mantida em caixa de isopor com bastante gelo. E a temperatura ideal é de 2 a 8 graus centígrados. Deve-se dar a preferência de vacinar os animais nas horas mais frescas do dia, de manhãzinha ou à tardezinha. Não vacinar os animais doentes. As seringas e as agulhas devem estar bem higienizadas, esterilizadas, fervidas. O local de aplicação é a tábua do pescoço. A dose é 5 ml e a via de aplicação é subcutânea. O produtor rural precisa se regularizar e tem até o dia 30 de novembro para vacinar todo o rebanho, além de comprovar junto aos órgãos responsáveis. Caso não faça no prazo, irá sofrer as penalidades. O produtor que não vacinar até o dia 30 de novembro, ele pode ser penalizado. Ele pode ser multado por animal não vacinado e ele fica impedido de comercializar os seus animais e de entregar o leite nos laticínios. Legenda por Sônia Ruberti